Por mais respeito no trânsito, os motoboys realizaram uma manifestação na maior cidade do sul do estado, Criciúma. Eles pedem a conscientização da população. Veja. Santa Catarina ocupa o 13º lugar no ranking de vítimas de acidentes de trânsito, sendo que a cada 10, 6 envolvem motociclistas. Apenas no ano passado, foram quase 4 mil feridos e 130 mortes envolvendo motocicletas. E isso em rodovias federais do estado. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoboys, o único de Santa Catarina, a maioria desses acidentes envolvem motociclistas comuns. De 100% dos acidentes que acontecem com motoboys e motociclistas, só 20% é motoboy. A grande maioria dos acidentes na nossa cidade e na região de Santa Catarina é motociclista normal. Ele e outros motoboys de cidades do sul do estado participaram de uma manifestação no último sábado, pedindo mais respeito no trânsito. Eles percorreram uma das principais avenidas de Criciúma para chamar a atenção da população. Crisley relata que as dificuldades no trânsito são grandes. O que eles mais relatam aí é a falta de respeito, tipo, dos motoristas de ônibus. Os carros cortam muito a frente do motoboy. Fábio é motoboy veterano e participou da manifestação. Ele não esconde as dificuldades que enfrenta todos os dias. Motoboy é aquele rapaz que tem a caixa ali, que vai fazer suas entreguinhas, trabalhar dia a dia. Aí tem o motociclista, aquele que vai pegar sua moto para trabalhar e volta para casa. E tem o motoqueiro, que é aquele arruaceiro onde nós estamos incluídos nessa parte. Eu acho que o motoboy é um motoqueiro que pega a moto, sai estralando, sai empinando, sai cortando sinal, atravessando por canteiro. Daniel está trabalhando no ramo há dois meses. Pouco tempo, mas já está sendo o suficiente para conhecer os desafios que a profissão exige. Fui sair da entrega na mecânica e o cara foi entrar com uma mercedinha. Foi entrar e tinha um vergalhão, quase pegou no meu olho, quase perdi a visão. Outras manifestações deverão ser realizadas a fim de conscientizar cada vez mais a população de que a motocicleta é, na verdade, para eles, um instrumento de trabalho. Tchau! 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 Tchau!